Salve, salve, bora continuar aqui a nossa série de The Last of Us, exatamente onde a gente parou. Vamos lá, cara, essa parte difícil é bem complicada. Nossa, tamo com o tito Joel. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser matar aquele Kudika sapiens. Morreu. Ah, sério que esses caras me viram? Tipo, sério mesmo? Tipo, ah, eles me viram? Ah, eu sei onde é que tu tá. É? Me diz que não. Hum? Adeus, Mori. Um bom adeus pra todos. Goodbye. Ah, esqueci de iniciar o cronômetro. Que legal, pera aí. Start. Vamos lá. Benevolência. E aí, galerinha do mal. Seguinte. Mal, os dois não vêm pra cá? Vocês estão tirando pra favela. Beleza, gente boas. Achei que eu ia passar mais dificuldade. Vamos lá. Se tem como fazer tudo no stealth, tem como matar todo mundo. Recomendo fazer no stealth. Vambora. Que noixão. Que noixão. Que noixiado. Vamos lá. Vou deixar as criatinas rolar, porque... Rapaz, as criatinas é foda. Na verdade, é o que eu tirei agora. Tem que andar um pouquinho mais. Opa, tela azul. O que que houve? Jogo. Ah, tá. Sempre nessa tela azul, sempre me assusto. Vambora. Tá verificando aqui esse cronômetro. Tava de boas. Tava de boas. Tinha que censurar essa parte, né? Porque tá meio que a câmera tá um pouquinho focada onde não devia. Mas ok. Vamos lá, Evan. Toma um chute na pança. Pá. Para. Não tem problema em desistir. Eu não sou do tipo de desistir, não, amigão. Vambora. Não. Não é o tipo de desistir, não é? Não, não é o tipo de desistir. Não. Não é o tipo de desistir. Vai a merda. Pode tentar morar. Vai a merda. Vai a merda. Não é o tipo de desistir. Ah, meu amigo. Não tem ideia do que eu sou capaz. Se liga. Óbvio que eu sou capaz. Eu chufo. Seu boss. Tá pensando que tem o coito ou sou uma merda? Nossa senhora. Eu acho que ele tá um pouquinho machucado. Vamos ver se é que é da hora. Mentira, a parte mais legal já passou. Desculpa pela cutscene, mas a parte mais legal já passou. Olha só o Joe consolando ela e tal. Nossa, mas vambora. Spring. Eu lembro que é que é Spring. Eu acho que é primavera. Se no West Ray é enganado. Mas vamo lá. Vamos, Ellie. Provavelmente esse é o penúltimo vídeo da nossa série. Felizmente e infelizmente, né? Porque a série tá legal, legal, né? Apesar de eu ficar puto às vezes. Em um dia assim eu sentaria na varanda. Pra tocar violão. Deixa eu baixar o violão aqui pra não meca. Pronto. Aqui vai ser a parte onde nós ia gastar bala, tio. Ok. Temos duas bombas de fumaça. Ótimo. Quanto mais bombas de fumaça tu tiver pro final do jogo, melhor. Uma já é necessária, mas quanto mais, melhor. Eu sonhei que tava voando outro dia. É que tem conversa opcional, né? Ah, é? É. Vamos reclamar. Eu... Eu tava numa venda seguinte. Se vocês pesquisarem, você não descobriu esse drag do avião. A W na verdade não significa Air West, significa, acho, N alguma coisa. É tipo o nome da mãe da L, tá ligado? Eu não lembro muito bem o sobrenome delas. Eu acho que é Washington, alguma coisa assim. Aí, aqui tá as iniciais e o nome da mãe dela. Esse negócio dela ser o condutor do avião, tá ligado? Tipo, do avião tá sem condutor e ela é a única que pode conduzir o avião é sobre o apocalipse zumbi, tá ligado? Tipo, ela é a única que pode salvar a humanidade. É algo assim, velho. Não sei bem explicar, mas é algo assim. Uma explicação bem mal feita, mas... Ok. Aqui tem um pingente de vagalume. Beleza. Quem é esse pingente? Catarina Parrick. Olha só isso. Outra cidade. Outra zona de quarentena abandonada. Vamos lá. Essa parte aqui é a camarinha antes da ação, né, velho? Lá está o hospital que o vagalume falou. Vem, garoto. Vamos embora. Aqui vai ter trapo, mas não adianta, não dá pra fazer kit médicos se não tiver álcool. Ah, não, não é trapo não, é um bilhete. Quem quiser ler, vai pausando o vídeo. Aqui tem loot. Formar um pular roto que eu acabei de comer. De novo. Essa escada pode ser útil. Comi um X tudo, velho. Pagou a gente tinha carne de porco, carne de gado, ovo, bacon, frango, coração de galinha, calabresa. Tinha tudo, tá ligado? E é bom. E é bom. O que? A escada. Vamos lá, tio tio Joe, dá um impulso pra ele aí. Ele tá toda abalada. Acho que nós sabemos o motivo, né, tio David? A escada. Ah, meu deus. Que bom. Cagasso que eu levei na primeira vez que aconteceu isso. Você é louco. Vambora. Você tem que ver isso? Uma vez eu fui subir essa escada e o Joe simplesmente saiu voando e foi pra cima desse teto aqui, velho. Ficou tudo escuro, tá ligado? O jogo bugou, tive que reiniciar o encontro. Pelação pra fazer um pouquinho bugado, né? Eu até gravei, só que não era pra vídeo, tá ligado? Quando eu vi que o Joe tava lá em cima, no preto, comecei a gravar. Eu andei por lá um pouquinho. Eu reiniciei o encontro. Não tinha como sair. Pelo que eu me lembro, era uma zerada no difícil, eu acho. Estava fazendo pela segunda vez no PlayStation 4. Vamos lá. Rapaz, tô com dor no dente. Não sei porquê. Ah, beleza. Fazer um carinho na girafa aqui. Estamos na Amazônia, né? Não, brincadeira. Sem piadas. Linda! Linda! Pena que morreu queimada, brincadeira. Ah, melhor eu parar com essas piadas, idiota, velho. Vambora. Pra onde ela foi? Aqui, vamos, vamos. Ah, o idiota tá meio velho, não consegue correr. Tá mal da coluna. Também aqui, só a mochila o jogo inteiro, né? Não aguento ficar 15 minutos com a mochila nas costas, já tô com as costas doendo. Imagina o jogo inteiro. Cara, nossa. Ah, vamos embora. Aqui é só pra ver os bichos indo embora. Pula a cutzinha. Aqui é o nega... Ah, não, não é aqui. É, aqui sim. Anda agachado, que ele vai me arraba. Levanta, anda agachado. Nas partes que tiver a escada, tu anda agachado. Quando terminarmos, vamos pra onde você quiser. Tá? Aqui tu passa até na frente da L, ó. Bom, eu não vou sair sem você. Então vamos acabar com isso. E aqui, velho. Ah, não dá pra ver quanto de boa agulha eu tenho, né? De peças. Tomara que eu tenha pelo menos 60, velho. E agora a gente vai upar nosso lança-chama pra poder passar numa das partes mais difíceis do jogo. Esse lugar me traz lembranças. Ah, tô memejando, velho. Mas foda-se. Depois eu meijo. E logo depois que as coisas se descontrolaram, eu terminei numa triagem como essa. Essa caixeta de ferramentas. Eu recomendo a vocês pegarem todas as caixas de ferramentas que tem no jogo, exatamente como eu fiz, pra no final poder upar o lança-chamas. A gente nem precisa lutear mais nada, velho. A gente nem vai mais precisar de seu pilote. Sim, foi. Eu... Não sei como deve ser perder alguém que você conhece. É bom pro final ter pelo menos uma bala de qualquer arma. Eu tenho certeza que você conhece. O resto pode gastar tudo, velho. Menos as bombas de fumaça. Tudo bem. Porque a estratégia que eu vou fazer é muito boa, velho. Beleza, ela pode andar correndo. Como eu digo, tem parte do jogo que é melhor tanto agachado que vai mais rápido. Cadê o lança-chamas? Ah, tá, beleza. Só falta a força. Ok. E agora? Nada, foda-se. Vambora. Tá tranquilo. A gente precisa estar com o lança-chamas no máximo. Aqui, nossa, as tinta carga pro Flamethrower. Sempre tem que ter bagulho pro Flamethrower aqui, ou tu vai ter que gastar o Molotov. Aí, quando tu matar o primeiro verme, ele vai dropar a bala de Flamethrower. Ou bala de Shotgun, mas... Se ele dropar a bala de Shotgun, tu reiniciar o encontro, mata ele de novo, até ele dropar a bala de... Combustível de nossas chamas. Porque o Molotov... O Molotov... Fogo é a única coisa que mata o verme, tá ligado? Aqui tem mais um bagulhete aqui, que a gente vai galume. Como assim? Nathalie Hu. Tuneu... Eu não sei o que é East, se é Leste ou West, mas ok. Vambora. Tem umas coisas esquisitas no ar, né, velho? Sei lá o que já vê isso. Não é Sporos. Senão eu estaria com a máscara. Aqui eu tenho meio que uma estratégia pra essa parte, no início, né? Porque depois... É, não foda-se. Vocês vão ver. Como o Flamethrower, no máximo, é muito bom. A merda! A primeira coisa que eles vão fazer vai ser matar aquele cuzão lá. O Eruto. Agora vocês vão matar esse cuzão aqui. O Eruto. Vocês podem tentar matar aquele instalador, mas eu não recomendo. Agora a gente troca a flecha. Pega o shot. Vem segurando ali, duas PJs devagar. Tem. Morreu? Não, não. Morri. Tomou. Rachei. Ah, como eu vi o Joda com o cara e o Verme vindo da minha direção, pensei, ah. Acabou. Tranquilo. Dei uma rateada bem feia. Macho, vamos lá. Não, não, não. Boa. Que isso, tiozão? Não, não. Não, não. Não, não. Sai, é. Morra. É porque eu juntei bastante pra dar esse meu. Juntei bastante o meu. Eu juntei bastante o meu. Pronto. Pronto. Ah, não. Não, não. Isso aqui é féssimo. Porra. Opa, ele ignorou meu tijolo. Volta. Porra. Morre, ele. Beleza. Cadê o Verme? Me dropou? Boa, velho. Te amo. Na verdade, eu não gosto disso não. Vambora. Opa! Não vem com essa de suspender aplicativo não, jogo. Deixa eu ver quanto bagulho ainda tem no meu... Tenho duas porradas ainda. Beleza. Pega um tijolo que tá aqui. Ai, acertei. Beleza. Errei uma flecha bem feia no instalador. Porque eu sou bubo. Eu ainda tenho faca? Tenho. Não é necessário ter uma faca aqui, velho. Hum... Vou fazer o seguinte. Vem cá, instalador. Como é que eu vou fazer aqui? Fazer assim. Aqui é bravura. Corre. Sai daqui. Não ouviu dizer pra eu te sair daqui? O soldador provavelmente vai pra cima do fogo. Viu isso? Fazer pra cima do fogo. Não deu. Corre. Tá, provavelmente eu vou morrer. Morda. Ai, velho. Vai voltar tudo de novo. Sem problemas. Viajei. Deixa eu... Eu vou ficar quieto pra poder me concentrar. Se vocês me dão licença, né? Ficarei quieto pra poder me concentrar. Ok, bro. Flash. No problem. Out of here. Viu? Ai, velho. Não. Foda-se que o instalador aqui é... Pelo amor de Deus. Foi imortal, mano. O Joe foi recarregar a arma quase morrer Tá, se decide quem é que vai vir Ok O Joe foi recolhido Ainda não tem problema Não tem problema '? Não tem problema Não tem problema Dedo Mania, eu tenho que chamar infectado de zumbi Oh meu deus Ah Ojo eu, viajo Não passa Vamos lá A gente vai ter mais um inimigo pra matar assim com esse bagulho aqui Dois, na verdade Um arco Mate esse linguiceiro Na cabeça daquele linguiceiro lá Beleza Morri, não Esqueci de mudar do praxote, que merda Ah, não tem pra onde correr Sai Sai Sai, eu não tenho Vai morrer Droga Droga, que toque Cai, que toque Cai, sou lixo Carta! Nossa cara, tu ouviu? Não sei mesmo! Carta! Que merda! Carta! Deu certo! Vem! Beleza, passamos! Parte do túnel com sucesso! Acho que pegamos todos! Acho que você tem razão! Esse aqui vai ser o último vídeo da série, velho! Vamos ver, vamos ver! Pô, deixar um último vídeo só pra parte do hospital é tenso, mano! Vamos ver! Ah, tem o puzzle ainda, né? Então vou terminar o vídeo aqui. O próximo vídeo vai ser bem curto, mas vai ser o final da série. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Pessoal, eu acho a quinta parte mais difícil do jogo aqui. Túnel. Cara, a manha, digamos, é ter bala pra essa arma aqui, pra shotgun. Flamethrower. E pelo menos... Seis balas de... Seis flechas, tá ligado? Se vocês tiverem isso, vocês passam de boas. Pra parte final vai ser necessário uma dessas bombas de fumaça, somente. Ou uma... Uma bala de diabo pra emergência, mas a gente não tem. Então vai ser bala de espingarda. Beleza? Mas só em emergência. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu até aí. E o próximo vídeo é o final da série. É isso aí, valeu! E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!